Será que é possível fazer cerveja sem álcool realmente boa? Cerveja sem álcool ou de baixo teor alcoólico é uma tendência incontestável. E o objetivo aqui não é substituir a nossa cerveja do dia a dia, mas sim ter uma opção para aqueles dias que a gente não pode ou não quer beber cerveja, não quer beber álcool e quer alguma alternativa que é mais saudável que refrigerante ou as outras opções que a gente pode ter. Hoje a gente está iniciando uma série longa aqui no B-School, teórica e prática na busca de produzir cervejas sem álcool boas, ou pelo menos aceitáveis. No vídeo de hoje a gente vai entender por que a gente pode considerar uma cerveja 0,5% como uma cerveja sem álcool, as estratégias de produção, os micro-organismos utilizados e como otimizar a produção. Vamos lá? Em quase todo mundo é aceito que cervejas com teor alcoólico abaixo de 0,5% são consideradas cervejas sem álcool. Mas por que isso acontece? Basicamente é pela forma com que nós metabolizamos o álcool. Um adulto saudável consegue metabolizar entre 10 a 18 ml de álcool por hora. Claro que isso é muito variável, provavelmente tem pessoas que metabolizam muito menos e nós cervejeiros certamente metabolizamos muito mais. Mas pegando esse número de referência, um copo de 300 ml de uma cerveja de 0,5% de álcool vai ter 1,5 ml. E se a gente metaboliza entre 10 a 18 ml por hora, isso vai dar 6 a 12 copos de cerveja que a gente pode metabolizar por hora sem aumentar o nível de álcool do nosso organismo, sem se embriagar. Claro, eu não iria para os valores superiores, mas a gente está de certa forma um pouco seguro nos valores inferiores. Ainda mais porque álcool em baixa concentração, por mais que a gente não fale sobre isso, ele está presente em praticamente todos os alimentos com açúcar. Todos os alimentos com açúcar têm uma concentração, mesmo que muito baixa, de álcool. Eu tenho até aqui uma tabela de referência de quanto de álcool pode ter nos alimentos. Essa é uma tabela de referência, se eu não me engano, europeia. E um dos itens que mais pode ter álcool aqui é o vinagre, mas a gente não vai tomar muito vinagre, né? Mas eles podendo ter até 1% de álcool, muito mais do que a cerveja sem álcool. Mas um fato bem interessante são os sucos. Esses sucos que a gente compra no mercado, eles podem ter até 0,1%. Só que, quando você abre esse suco, isso aqui pode mudar. Um suco que você abriu e ele passa 5 dias na geladeira, pode chegar a quase 1% de álcool. Isso, inclusive, pode ser algo bastante preocupante. Tem um estudo, principalmente nas religiões islâmicas, onde não se pode beber álcool, né? Que o suco de tâmara vendido na feira, se não for o suco do dia, pode chegar, dependendo do tempo que ele ficou lá estocado, a quase 1% de álcool. Então, a gente está acostumado com isso. Nosso corpo foi feito para metabolizar pequenas quantidades de álcool e a gente consegue metabolizar isso de forma até tranquila em volumes mais baixos. Por isso, nós podemos fazer cerveja com pouquíssimo teor alcoólico e chamar de cerveja sem álcool. Porém, tem que fazer um alerta bem grande aqui. Quando a gente faz em casa, sem todos os controles, nem sempre a gente consegue fazer uma cerveja 0,5% de álcool. E eu jamais indicaria para vocês beberem sua própria cerveja sem álcool e dirigir. Porque há casos, não é comum, mas há casos em que as pessoas são pegas em blitz da lei seca. Você pode não metabolizar tão bem quanto outras pessoas. Um fato é que cerveja sem álcool não é tão boa quanto cerveja normal. Isso tem uma série de motivos. A gente sabe que cerveja sem álcool tem gosto de moço, tem gosto de água de batata. As pessoas falam muito. E por que isso acontece? Na verdade, um dos grandes motivos é que muitos dos componentes que estão no moço da cerveja, eles estão presentes na cerveja sem álcool. E dependendo da técnica que você utiliza, meio que a cerveja sem álcool é um mosto. Ou parcialmente mosto. Então, é de se esperar que componentes do moço estejam presentes na cerveja sem álcool. E desses a gente pode dar destaque para alguns aqui. E o grande vilão são os chamados aldeídos de strecker. Os aldeídos de strecker são produtos da degradação de aminoácidos. Os pedacinhos de proteína que estão ali aos montes no moço de cerveja, eles acontecem por meio do calor. E existe calor durante todo o processo de produção de cerveja, da mostura até a fervura. E onde a gente vai ter aquelas reações de caramelização, reações de mylar, são condições muito boas para o aparecimento dos aldeídos de strecker. E os aldeídos de strecker, eles têm como descritivo sensorial justamente aquilo que a gente descreve como ruim na cerveja sem álcool. Que é principalmente esse gosto, esse sabor de mosto. Um dos principais descritivos de um dos aldeídos de strecker, o metional, é justamente água de batata. E além de ser um aldeído, ele também é um tiol. Um tipo de molécula que a gente tem muita, muita sensibilidade. Então, mesmo em pequeniníssimas quantidades, ele presente na cerveja final dá essa característica para nós. Em processos normais de fermentação, esses componentes são reduzidos pela levedura. A levedura metaboliza eles e transforma eles em compostos que são menos ativos, menos intensos sensorialmente para nós. E por isso, uma cerveja que sofre uma fermentação completa, normalmente tem muito menos desses componentes. O problema é que boa parte das estratégias para a produção de cerveja sem álcool justamente consistem em limitar a fermentação. E por isso, eles não são reduzidos. Ou outras estratégias consistem em remover o álcool por meio de ação térmica. Onde eles podem até ter sido removidos, mas eventualmente eles são formados de novo. Isso acontecia muito na estratégia antiga. Onde o álcool era evaporado da cerveja final por fervura. Isso é horrível. Enche de aldeído de stracker, enche de sabor de mosto e gosto de batata. Por isso, essa não é uma técnica utilizada mais. Mas não são só os aldeídos de stracker. A gente tem uma série de outros componentes. O segundo principal é a maltose. Porque a principal técnica hoje de produção de cerveja sem álcool, e a gente já vai falar sobre isso, é utilizar micro-organismos que não metabolizam todos os açúcares que tem no mosto. E o principal açúcar é a maltose. Se você não metabolizar a maltose, você vai ter o perfil de fermentação, que é o que a gente quer numa cerveja. Por isso que a gente não pode só fazer um chá de malte. A gente quer o perfil de fermentação. E a gente vai ter pouquíssimo álcool, porque a gente não metabolizou a maltose. Só que a maltose vai estar no moço final. E a maior parte das cervejas sem álcool, quase todas de micro-cervejarias, só salva disso que eu estou falando, as super macro-cervejarias, tem uma quantidade excessiva de maltose no final. E a maltose é um açúcar muito, mas muito mais doce do que o açúcar que normalmente tem na cerveja final, que são as dextrinas. As dextrinas, elas são quase insípidas. A gente quase não sente do sor das dextrinas. E a maltose, ela pode ser 3, 4, 5 vezes mais doce que as dextrinas. E ela está presente em grande quantidade. E ela ainda tem sabor, sabor de cereais. Então, a presença de maltose, inevitavelmente, faz com que a cerveja sem álcool, ela tenha gosto de cerveja sem álcool. E evitar a presença exagerada de maltose é uma das técnicas que a gente pode fazer para ter menos desses sabores desagradáveis. Além disso, quando a gente usa essas fermentações limitadas, tudo aquilo que a gente reduz quando a gente faz uma produção de cerveja normal, de acetil, DMS, acetaldeído, que também é um aldeído, só que agora entra em outra classe aqui, eles podem estar presentes na cerveja final. Então, essas técnicas de fermentação interrompidas, elas são bastante problemáticas por uma série de fatores. Mas a gente tem ainda um fator que não tem o que a gente fazer. Porque tudo isso que eu falei, a gente tem estratégia. Mas tem um fator que a gente não tem o que fazer. Ela não tem álcool. E álcool tem gosto. Álcool tem sabor. Álcool faz parte da característica sensorial da cerveja. Tirar o álcool é tirar parte da cerveja. Mas não é só isso. Se fosse só isso, a gente até conseguiria, talvez, sobrepor esses aromas com outras coisas. Mas o simples fato de haver o álcool dentro da cerveja faz com que a gente sinta menos esse aroma de mosto, esse aroma de água de batata. Porque existe um fenômeno chamado de retenção do aldeído. Retenção do aldeído na matriz. Você tem a matriz líquida, onde tem diversos componentes dissolvidos. E a presença de outros componentes podem afetar como outros vão ficar solúveis ou não dentro da matriz líquida. Que é o caso do aldeído. Quando a gente não tem álcool, o aldeído não vai se dar tão bem com a água. E ele se solta, se desprende mais fácil. Ele sai. Você consegue sentir ele mais fácil. E quando a gente tem álcool, esses aldeídos de strecker, o limiar de percepção deles cai lá embaixo. Por isso, mesmo se a gente fizer tudo perfeito, não tiver aldeídos de strecker, maltose, diacetil, DMS e tudo mais, a gente ainda pode ter um mínimo gosto de mosto nessa cerveja. Que é o que acontece com a Heineken sem álcool, por exemplo. O processo dela é um processo muito tecnológico. A fermentação é completa, o álcool é removido por destilação a vácuo. Mas mesmo assim, no fundinho ainda tem um gosto de mosto. Isso porque não tem álcool e o pouquinho de aldeídos de strecker que tem ali, eles conseguem se volatilizar muito mais fácil e acabam incomodando. Então, em resumo, não dá para fazer igual. Mas aqui, principalmente no meio da cerveja artesanal, que a gente pode explorar diversos recursos sensoriais, a gente pode complementar a cerveja com mais sabor e intensidade sensorial de malte, com mais sabor e intensidade sensorial de lúpulo e produtos diferenciados de fermentação. É um caminho muito legal, é muito interessante de trilhar e dá para fazer coisa boa sim. Então, vamos ver como que a gente produz cerveja sem álcool. A gente pode dividir os métodos de produção em métodos físicos e métodos biológicos. Os métodos físicos, eu não vou nem falar aqui porque nós não vamos fazer. Nem nós cervejeiros caseiros, nem nenhuma micro cervejaria. Isso está reservado basicamente a macro cervejarias, que seria destilação a vácuo, que é um tipo de destilação onde você faz um grande vácuo e diminui a temperatura de ebulição para praticamente temperaturas quase ambientes e você consegue ferver a água a 30, 35 graus. Isso é uma beleza para remover o álcool sem afetar, sem criar esses aldeídos de stracker por ação térmica. E filtração por membrana. Bom, vamos esquecer isso aqui. Vamos falar o que a gente pode fazer. A gente tem quatro métodos para a produção de cerveja sem álcool. A gente tem a fermentação interrompida, fermentação por contato a frio, fazer uma super esmalbir ou a utilização de leveduras maltose negativa. Dessas, a melhor estratégia, ou a mais utilizada hoje em dia, é a utilização de levedura maltose negativa. As duas primeiras técnicas, elas têm aqueles problemas de interromper a fermentação no meio do caminho, o que traz todos os problemas de interromper a fermentação. Fermentação interrompida é uma técnica conceitualmente simples. A gente inicia a fermentação da nossa cerveja, deixa ela metabolizar um pouquinho, um pouquinho mesmo, deixa metabolizar 15% do extrato. E aí, abaixa a temperatura para zero, tira a levedura e para de fermentar e tem todo o seu extrato metabolizável ali dentro ainda, mas você interrompeu porque você removeu a levedura. Não é uma técnica muito boa. Hoje a gente tem até algumas empresas aqui no Brasil que desenvolveram técnicas para melhorar essa técnica, a gente vai falar aqui ainda nessa série, mas até o momento, de todas as possibilidades, essa é a pior. Bom, depois disso vem a chamada fermentação de contato a frio. Isso é um método interessante, pelo menos conceitualmente interessante, ela foi criada há uns 30 anos atrás, onde um bioquímico percebeu que se você usasse muita, muita, muita levedura e fermentasse em temperatura muito baixa, tipo zero grau, você consegue fermentar em zero grau, a levedura não produziria álcool, mas produziria glicerol. O glicerol, para evitar que ela se congele, lembra, a gente tem vídeo aqui no Bioschool sobre congelamento de levedura, para a gente congelar ela, o que a gente precisa fazer? Encher ela de glicerol. Ela faz isso também. Então, a gente pode induzir ela a fazer isso, mudar o metabolismo, em vez dela fazer álcool, ela vai produzir glicerol, e aí interromper a fermentação também. É uma técnica interessante, a gente não vai explorar ela aqui, mas só por contexto histórico, e porque sempre que você for ver alguém falar de produção de cerveja sem álcool, vão falar de produção por contato a frio. Chama por contato a frio, porque você tem que dar um altíssimo contato de levedura. Usa 10 vezes mais levedura do que uma fermentação normal, entre 5 a 10, dependendo se você pega lager ou eu como referência. Então, você tem que jogar uma dose absurda de levedura, 100 milhões de células por ml, mais ou menos, e aí você faz a fermentação em temperatura baixíssima, por um, dois dias no máximo, e interrompe. Essas duas técnicas que eu acabei de falar, elas têm os problemas de você ter os produtos de fermentação incompleta na cerveja. Você pode ter o diacetil, você pode ter o acetaldeído, você pode ter os aldeídos de stracker. Então, hoje em dia, são técnicas que não são utilizadas mais. Mas a fermentação interrompida ainda, supostamente, existem formas alternativas de fazer. As outras formas são as super small beers, eu já falei disso aqui no Beer School, tem vídeos muito antigos, onde eu falo sobre como a gente consegue fazer um mesh a frio para não gerar muito extrato metabolizável, mas super small beer, o conceito é muito simples. Você faz um mosto de densidade muito baixa, por exemplo, 1.008, e fermenta isso. É como se fosse uma cerveja de baixo teor alcoólico no extremo. O problema é que você não vai ter sabor do malte, você não vai ter suporte de corpo, você não vai ter suporte sensorial, e a não ser que você use estratégias como o cold mesh, que eu já falei, e é uma técnica bem ruim, na verdade. Eu atingi resultados, no mínimo, aceitáveis com essa técnica. Mas, hoje, como quase todo mundo faz, e é o que o mundo está se convergindo para fazer, pelo menos em micro cervejarias, é, com a exploração de leveduras ou micro-organismos, maltose negativa. Leveduras maltose negativa não metabolizam maltose nem açúcares maiores, que são a imensa maior parte dos açúcares que compõem o mosto. Dito isso, elas têm uma atenuação de em torno de 15%. Isso quer dizer que se a gente fizer um mosto com densidade inicial de 1024, que já não é tão baixo, já é uma densidade inicial razoável, com 15% de atenuação, a gente vai ter um mosto de densidade final de 1020, e a gente vai ter 0,5% de álcool, e a gente ainda vai ter um monte de açúcar residual para dar suporte para a cerveja, para não ser aquela cerveja rala, igual no método anterior. E o mundo da cerveja sem álcool se convergiu para usar essa técnica, tanto que hoje a gente tem muitos, mas muitos micro-organismos que fazem isso, e fazem isso de maneira até bem feita. Aqui são só alguns exemplos de micro-organismos comerciais que podem ser utilizados para fazer cerveja com essa técnica. Em amarelo, os três primeiros são os que a gente tem acesso fácil aqui no Brasil. Então a gente tem a Saccharomyces cerevisis da variedade Chevalieri, que é vendida pela Fermentes, como a LA01, mas é vendida também pela Bio4, pela Levitec, que é uma levedura Saccharomyces cerevisis normal, que a gente utiliza, mas ela é de uma variedade específica, que foi condicionada num meio que não tinha esses açúcares mais complexos, e ela só consegue metabolizar a glicose e frutose. Então ela faz muito, muito pouquinho de álcool. Logo depois a gente tem a Saccharomyces Ludwig, que também é vendida pela Bio4, pela Levitec, e ela é muito popular. Eu acho que hoje é a mais popular de todas para a produção de cerveja sem álcool. E a Lalleman, ela tem uma levedura que não está à venda para caseiros, mas você até consegue comprar em algum brewshop fracionado, ou se você quiser comprar em 500 gramas, também dá, que é a Lona. A Lona, ela é uma levedura híbrida, foi hibridizada. Eles cruzaram leveduras, até dá para fazer isso, não é uma coisa fácil, mas eles foram cruzando leveduras, até conseguir uma levedura que fosse maltose negativa, e pof negativa também, porque o que eu não falei sobre a Chevaliere é que ela é pof positiva, que é o mesmo gene que tem na Weisbeer, que sintetiza aroma de cravo, aromas condimentados, tem também muitas das leveduras belgas. Mas, como ela é muito, muito leve, isso geralmente não acaba sendo um grande problema. A Ludwig, ela já é mais neutra, talvez esse é um dos motivos que ela é muito utilizada, e ambas produzem menos produtos, menos aldeídos de streaker, conseguem reduzir melhor os aldeídos de streaker. Talvez por isso tenha uma tendência grande a utilizar. Mas hoje, eu vejo que o mundo olha muito para a Pitya, eu tomei algumas cervejas com Pitya lá na Bélgica, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem Pitya, até onde eu sei, a gente não tem Pitya para comprar. Fica realmente até bastante parecido com o perfil de uma lager, de uma lager sem álcool, pelo menos. Bom, tendo esses micro-organismos, não é só utilizar eles, a gente tem técnicas especiais para utilizar eles de forma otimizada. Se fosse simplesmente jogar ali, seria um mundo perfeito, mas são pequenas alterações, alterações muito sutis no processo, que podem levar a gente a ter cervejas muito melhores. Talvez você já tenha utilizado alguma dessas leveduras, elas estão disponíveis para compra, e não tenha tido um resultado bom. Talvez a partir de agora, com essas simples técnicas que eu vou falar, você consiga melhorar muito a produção. Então, a primeira coisa é o básico, que eu já falei, né? Leveduras maltose negativas vão ter uma atenuação por volta de 15%. Isso quer dizer que se você fizer um mosto 6 platos, ela vai metabolizar 15%, você vai finalizar com um mosto 5 platos, e ter mais ou menos 0,5% de álcool. Claro que eu vou sugerir você fazer um pouco menos, em vez de ir em 1024, talvez vá em 1022, 1020, porque é bem comum você passar. Se você tiver mais glicose do que deveria, vai passar. Então, esse é o básico. O básico para produzir uma cerveja é fazer um mosto de 6 platos e fermentar com uma levedura maltose negativa. Mas, a partir daí, você tem uma série de técnicas para melhorar. Então, vamos lá. A gente quer melhorar o quê? Aldeídas de strecker, maltose, os produtos de fermentação e o álcool a gente não tem o que fazer. Primeira coisa. Como a gente usa pouco malt nessa cerveja, a gente pode extrapolar o uso de malt especiais. Você não vai fazer uma cerveja só com malt pilsen. Ele tem menos gosto, ele tem menos sabor. Então, você pode fazer uma cerveja com metade malt pilsen, metade munique ou 100% munique ou utilizar, explorar mesmo maltes que têm mais intensidade sensorial. Senão, a cerveja, ela realmente vai ter menos sabor de cereal, menos aroma de cereal. Só uma consideração de receita. Como o açúcar residual dela vai ser muita maltose, porque a levedura não vai metabolizar maltose e a maltose é muito mais doce, quando a gente vai equilibrar a cerveja com razão BU-GU, não funciona. A gente até pode ter o parâmetro razão BU-GU, mas isso não funciona de forma alguma para a cerveja sem álcool, porque a maltose é muito mais doce. Então, normalmente, a gente tem que atingir IBUs maiores. Mas a gente também tem técnicas para reduzir a maltose. Isso é muito importante. O perfil de aroma do lúpulo é diferente também, porque, para quem entende, e tem muitos vídeos sobre isso no BU-GU, como os aromas do lúpulo funcionam, a gente tem aromas que são mais afins por água, a gente tem aromas que são menos afins por água. E os aromas menos afins, como o mirceno, por exemplo, eles até ficam razoavelmente solúveis em uma cerveja com bastante álcool, mas em uma cerveja com pouco álcool, eles vão embora. Mas o bom é que a gente fica com a parte mais floral, com a parte mais frutada dos lúpulos. Isso é uma coisa legal. E quando a gente vai fazer uma receita de uma cerveja sem álcool, não vamos ficar em receitas muito básicas. A primeira que eu vou fazer nessa série vai ser básica. Mas depois a gente pode explorar muito. Elas combinam muito bem com maltes escuros, combinam muito bem com cervejas muito lupuladas, e não combinam tão bem assim com cervejas que são só simplonas, só com malt Pilsen, que é o que a maior parte das cervejarias comerciais, que são as detentoras das melhores técnicas, fazem. Eles têm as melhores técnicas, mas eles não têm as melhores receitas. Por que eles não querem? Não, porque é assim que funciona. Eles fazem cervejas mais básicas. A gente faz cervejas mais complexas aqui no mundo das cervejas especiais. Bom, vamos lá. Técnicas específicas. Mostura. Na mostura a gente pode minimizar muito a quantidade de maltose. A maltose é produzida por ação da beta-amilase. E a beta-amilase, ela vai atuar bem ali por 62 graus Celsius, vai começar a desativar em 65, e a gente pode matar de vez a beta-amilase iniciando a mostura em temperaturas muito altas. A gente pode iniciar a mostura em 72 graus, já em temperatura ótima de alfa-amilase, mas ainda assim a gente teria açúcares mais simples, tipo uma autotriose. Então, tem uma técnica aqui que é até difícil de acreditar. A gente pode iniciar o mash em temperatura de mash-out, praticamente. 75 graus é temperatura de mash-out. Se você utiliza sistemas double vessel, single vessel, onde você pode colocar pouquinha água, fazer razão água malt 4 para 1, 3 para 1, ótimo. Você pode ir sem medo em 75 graus e fazer um mash de 20 minutos, que vai converter parcialmente, e você vai gerar muito mais açúcares de cadeias longas, que não vão ter tanta intensidade sensorial, você vai ter muito pouca maltose. É o melhor dos mundos. Você consegue reduzir até 4 vezes a quantidade de maltose utilizando essa técnica. Mas, eu que faço na BeerMax, que eu não consigo, eu preciso colocar muita água, a panela precisa de 23 litros de água para funcionar. Com 2 kg de malte, eu vou ter razão água malte de 10 para 1. Então, se eu usar essa técnica, em 75 eu desativo muito rápido a alfa-amilase, e eu vou ter alguns problemas de produção. Então, passe em temperatura um pouquinho mais baixa, 74, 73. Mas, o melhor dos mundos é fazer isso. Pode ser que não passe no teste do amido, mas, tudo bem. O que isso vai implicar? Você talvez não converter, ou não ter um rendimento tão alto quanto o esperado. Mas, rendimento não é uma coisa que a gente se importa tanto em cerveja, que a gente praticamente não coloca álcool. Isso aqui é quase que fundamental para atingir um sabor agradável na cerveja. É quase que padrão utilizar, pelo menos, Mesh-in em temperatura super alta. Até você pode fazer um Mesh-in em 75 e deixar o controlador citado para 72. Dá certo também. Depois disso, outra adaptação de processo é a pós-fervura. Na pós-fervura, a gente precisa, quase que obrigatoriamente, ajustar o pH para 4,5, pelo menos até 4. Porque a gente não tem álcool de proteção nessa cerveja. E a gente tem muito açúcar metabolizável. Então, outros micro-organismos podem dominar essa cerveja. Essa é uma das maiores preocupações. Só que, micro-organismos patógenos também podem dominar essa cerveja. Por exemplo, Salmonella. Salmonella cresce, que é uma beleza nessa cerveja se contaminar. Só que ela não cresce se o pH estiver abaixo de 4,2. Então, como um recurso a mais, tanto para melhorar a estabilidade microbiológica, quanto a estabilidade sensorial, é antes da fermentação já abaixar o pH. Se abaixa para 4,2, adiciona ácido lático ou ácido fosfórico, vai medindo com o pH, a gente tira pelo menos os problemas graves que poderiam adivir de contaminação por micro-organismos patógenos nessa cerveja. E ainda, a gente quebra melhor a característica sensorial. pH 4 pode parecer muito baixo, mas com o dulçor da maltose não é tão baixo assim, não. Não fica ruim. Dá certo. Não fica ácido. Após a fermentação, a gente tem algumas estratégias muito importantes também. E aqui, a gente passa a ter duas vertentes. A primeira estratégia, ela é muito utilizada no Brasil. Ao final da fermentação, quando atinge a FG prevista, e isso vai ser super rápido, vai ser um, dois dias, você interrompe a fermentação. Bom, você não vai interromper a fermentação, porque a fermentação já terminou, né? Mas você faz o cold crash, abaixa a temperatura rapidamente, porque você quer evitar qualquer possível contaminação. Maltose ainda é muito fermentável, tem muito micro-organismo que fermenta. Então, você abaixa rapidamente a temperatura, e você se livra dos aldeídos residuais, por meio de lavagem com CO2. Você pluga o CO2 na base do fermentador, e dá-lhe lavagem. E isso pode durar dias. Porque você não consegue fazer uma lavagem muito longa, porque espuma muito. E agora já terminou a fermentação, você não vai poder pôr antiespumante, pode afetar um pouquinho a espuma, se você colocar antiespumante, até dá pra pôr um pouco. Mas você vai dar jato de CO2, lavar, 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 dar um tempinho, lavar, lavar, lavar de novo. E funciona muito bem, você consegue remover muito dos aromas desagradáveis que ficam ao final da fermentação por essa técnica. O problema, além de demorar, e ter esses compostos no final, que você vai ter que remover ali, é que o CO2, dependendo se você é caseiro, principalmente, ele vem com uma quantidade de oxigênio mínima, mas suficiente para causar oxidação. de caseiro, esses que usam de extintor, então nem se fala, né? Então, aqui você vai estar entrando com um elemento de oxidação na cerveja, é sutil, mas que também é um problema que a gente pode falar. Mas funciona bem essa técnica, todo mundo que usa, gosta, já utilizei, tive bons resultados. A segunda estratégia, é que, a lavagem com CO2, ela tem um fundamento maior, quando a fermentação, ela é interrompida. Mas quando a fermentação não é interrompida, e você dá um tempo adicional, assumindo o risco ali da contaminação, você vai ter a levedura reduzindo, ou o micro-organismo, né? Não é? Reduzindo a quantidade de aldeídos strecker naturalmente. Isso aqui é com a NER, com a PITIA. Então, aqui mostra a quantidade de aldeídos em cada dia da fermentação. Em zero hora, os aldeídos lá em cima, em níveis de mosto mesmo. Dois dias depois, a maior parte dos aldeídos já é em quantidade bem menor. Mas alguns ainda bastante altos. Mas se você deixar por até cinco dias, eles tendem a reduzir bastante. Tendem a reduzir significativamente. E nada impede que você une as duas técnicas também, dar esse tempo maior. Existe a possibilidade de ter mais álcool que o previsto? Existe. Mas se foi isso, é porque a mostura também não foi a mais adequada possível. E ainda existem estratégias complementares. PVPP e sílica, eles tendem a absorver, a grudar na superfície alguns desses componentes e acabam arrastando componentes desagradáveis também. As duas estratégias são interessantes. Já tive bons resultados com ambas. E também existe a possibilidade de misturar as duas. Mas lavagem de CO2 funciona, tá gente? É um recurso bastante poderoso. E por fim, a gente tem a finalização da cerveja. O grande problema da cerveja sem álcool utilizando leveduras maltose-negativas é o fato de que você tem açúcar fermentável. E não tem álcool para proteger a cerveja. Você tem até acidez para proteger, mas não tem álcool. Enquanto uma cerveja normal é contaminada por... Olha, praticamente nada. Se você não tiver oxigênio, só algumas leveduras conseguem contaminar a cerveja porque é super inóspito, tem pouco açúcar, tem álcool elevado, tem pH baixo, quase nada contamina. Uma bactéria acética se tiver oxigênio, mas nada mais. Aqui, na cerveja sem álcool, muita coisa pode contaminar. E a gente tem que se proteger disso. Sem vazar, a chance de explodir a garrafa é enorme. É muito grande. Então, precisa pasteurizar. É necessário pasteurizar. Se você for engarrafar, é fundamental. Sugere-se aqui um mínimo de 30 unidades de pasteurização, mas o indicado é uma pasteurização pesada, com até 90 unidades. Mas, como nós, a maior parte de vocês aqui quer fazer para tomar em casa, uma estratégia é manter em cadeia fria. Deixa no kegerator, bem frio, perto de zero grau, que até pode, eventualmente, contaminar no longo prazo, mas é muito, muito improvável. É assim com que eu faço a maior parte das minhas. A pasteurização, ela acaba tendo impacto sensorial, embora existam estudos que digam que não é tanto assim. E, mesmo para cervejarias, que eu sei que tem muitas cervejarias assistindo, que tem pasteurização flash, não é indicado. Nessa é indicado sempre pasteurização em túnel, já na garrafa, pasteurização final na garrafa. Mas manter em cadeia fria é um caminho bastante interessante. Bom, nós, como cervejeiros caseiros, como cervejeiros de cervejas especiais, seja caseiro ou industrial, a gente tem grandes possibilidades. As grandes cervejarias têm recursos maiores que nós para fazer cerveja sem álcool. Eles conseguem fazer a fernação completa, remover o álcool depois. Mas, eles são limitados por produzir grandes quantidades, então eles não podem explorar a parte especial da cerveja. E isso talvez seja algo fundamental e algo que pode mudar. Existem muitas cervejas de baixo teor alcoólico ou de praticamente nada de álcool que tem características interessantes. Eu já tomei algumas sours muito interessantes, já tomei algumas não-sours bastante aceitáveis. Eu confesso que as IPAs, por mais IPAs ou derivadas de IPAs, por mais que muita gente goste, eu não achei uma que eu gostasse de verdade até agora. Mas, a gente está aqui para desbravar esse mundo juntos e a partir de agora a gente vai ter uma série de vídeos aqui no Beer School explorando cada uma dessas técnicas e dos micro-organismos. No próximo vídeo, a gente vai explorar a levedura LA01 da Fermentes para fazer uma cerveja sem álcool básica. Uma imitação de uma Pilsen ou de uma Blonde Ale. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo falando quais são suas opiniões sobre cerveja sem álcool e se você quer fazer. E como sempre, deixe seu like e não esquece de seguir o canal. Muito obrigado e até a próxima!